Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo direto de Porto do Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul a cerimônia de conclusão do navio plataforma P-58 preparado para atuar em profundidade de 1.400 metros. A presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia. A plataforma vai ser usada na exploração do pré-sal e será instalada no campo de baleia azul no Espírito Santo. Acompanhe a solenidade. Dando início a esta cerimônia, convidamos a todos a cantarem o Hino Nacional. Hino Nacional. Hino Nacional. A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza Estrela, escolte, padre do colôsso E o futuro, espelha e sua grandeza Em terra adorada Entre outras vilas do Brasil, ó Pátria amada Dos filhos, desce, solas, moram, gentil Pátria amada, Brasil Neste momento, ouviremos as palavras de boas-vindas Do prefeito em exercício do Rio Grande, Eduardo Arthur Lawson Presidenta Dilma Rousseff Tenha aqui o carinho do município de Rio Grande E o nosso reconhecimento Estou muito honrado, hoje, com esta oportunidade De representar o nosso companheiro O prefeito Alexandre Lindemay E dar à presidenta as boas-vindas Mais uma vez ao nosso município Ações como esta nos engem de orgulho A todos nós, trabalhadores Rio-grandinos, rio-grandenses e brasileiros Parabéns Petrobras Parabéns Cuipe Obrigado Petrobras Obrigado Cuipe Hoje, como governo municipal popular Podemos reprisar políticas públicas Transparentes e efetivas Compromissados e determinados A melhorar o nosso índice de desenvolvimento humano Contando sempre com o apoio imprescindível Do governo federal Para podermos implementar ações Que beneficiem nossa comunidade Hoje, agradecemos e comemoramos Frutos de uma política de desenvolvimento E coragem Que tem alavancado grandes oportunidades Para a região sul do nosso estado Gostaria também de dizer Da presença constante do governo do estado Com o nosso governador Tarso Genro E do nosso vice-governador Beto Gril Quero também lembrar Duas iniciativas importantes para a nossa região A visão da nossa ex-secretária de Minas e Energias Do estado do Rio Grande do Sul Que apoiou e incentivou A instalação de geradores eólicos E hoje temos em nosso município Grandes investimentos nessa área E o trabalho voluntário De meu saudoso pai Denis Laus Por mais de 30 anos Pela construção da BR-101 Até São José do Norte E o túnel subaquático Através da centenária Câmara do Comércio do Rio Grande Obrigado Petrobras Orgulho do Brasil Mais uma vez obrigado Em nome do município de Rio Grande Que Deus ilumine e abençoe a todos Muito obrigado Assistiremos a seguir Vídeo institucional Da Petrobras Sobre as três últimas plataformas Concluídas no estado do Rio Grande do Sul P63 P55 E P58 A Petrobras E a indústria nacional Concluem mais três unidades de produção Obras do Programa de Aceleração do Crescimento Do Governo Federal E projetadas para atender a demanda da Petrobras Por plataformas de produção A P58 P63 E P55 Iniciam sua produção ainda em 2013 Além da capacitação profissional E contribuição para o crescimento E a consolidação da indústria naval brasileira Característica comum às plataformas Foi a execução da integração Na cidade do Rio Grande No Rio Grande do Sul Desenvolvendo a região E criando empregos Ponto de destaque Foi a fabricação de grandes equipamentos Nas mais diversas localidades do Brasil O que reflete a eficácia Do Programa de Desenvolvimento Da Indústria Nacional Promimbe A P63 É uma obra do Programa de Aceleração do Crescimento E saiu para o Campo de Papaterra Localizado ao sul da Bacia de Campos Em 18 de junho de 2013 Instalada em lâmina d'água De 1.200 metros de profundidade Tem capacidade de processar 140 mil barris de óleo por dia 350 mil barris de líquido 1 milhão de metros cúbicos de gás E injeção de 340 mil barris de água Para a implementação do projeto O contrato foi assinado em janeiro de 2010 Com um consórcio entre as ENRIP e PWO O contrato exigiu o atendimento A um conteúdo nacional mínimo 35% Garantindo a geração de renda no Brasil A conversão do casco Foi feita no estaleiro Cusco Na China Juntamente com a fabricação De alguns módulos Os demais módulos E a integração do navio Foram feitos no espicário Da Quick Em Rio Grande O projeto P63 Foi responsável pela geração De cerca de 1.500 empregos diretos E 4.500 empregos indiretos No Brasil A P55 É uma obra do Programa de Aceleração do Crescimento Do Governo Federal E saiu para o campo de Roncador Em 6 de outubro de 2013 Sua capacidade diária de produção É de 180 mil barris de óleo E tratamento de 4 milhões de metros cúbicos de gás O projeto P55 Teve início em janeiro de 2008 Sua construção Apresenta elevado índice de conteúdo nacional De aproximadamente 80% Proporcionado pela construção do casco E dos módulos E pela integração no Brasil O casco foi construído No estaleiro Atlântico Sul Em Suape, Pernambuco Após a edificação O casco foi revocado Para o estaleiro Rio Grande No Rio Grande do Sul Onde foram realizados pelo consórcio WIP Os serviços de construção do deck box E integração com o casco E os demais módulos O acoplamento das duas partes da plataforma Ocorreu dentro do dique Por meio de torres com macabos hidráulicos Que levantaram o deck box Com 17 mil toneladas Uma operação inédita no Brasil Sua obra gerou cerca de 5 mil empregos diretos E cerca de 15 mil indiretos A P-58 é uma obra do Programa de Aceleração do Crescimento Do Governo Federal E é de suma importância para o país Consolidando a expansão da indústria naval no Brasil Hoje comemoramos a conclusão das obras da P-58 Sua construção gerou cerca de 4.500 empregos diretos E 13.500 indiretos Contribuindo decisivamente para o desenvolvimento do país A P-58 é uma unidade flutuante do tipo FPSO Que será instalada em uma lâmina d'água de 1.400 metros No Parque das Baleias Poção norte da Bacia de Campos Sua capacidade de produção diária É de 180 mil barris de óleo E 6 milhões de metros cúbicos de gás A construção da P-58 Contou com um elevado índice de conteúdo nacional Proporcionado principalmente pela conversão Construção de módulos e integração Executadas no Brasil Totalizando aproximadamente 60% de conteúdo nacional A adequação do casco foi feita na Keppel em Singapura Onde foram executados os serviços de preparação do navio Para posterior conversão em FPSO no Brasil Os módulos da unidade foram divididos em quatro pacotes Sendo executados pela UTC Engenharia em Niterói, no Rio de Janeiro Pela empresa brasileira de engenharia, EBE, em Itaguaí Também no Rio de Janeiro E pela empresa responsável pela conversão e integração Construtora Queiroz Galvão Em Rio Grande, no Rio Grande do Sul Após a finalização dos módulos Os mesmos foram transportados por balsas E entregues à construtora Queiroz Galvão No estaleiro Honório Vicário, em Rio Grande No canteiro de integração Os módulos foram usados sobre o casco Por um guindaste mamute Com capacidade para cargas de até 4 mil toneladas Instalado em terra Após a interligação dos módulos E realização do comissionamento e dos testes A P-58 atinge a sua completação mecânica final E sairá para a Bacia de Campos Em novembro de 2013 Iniciando sua operação ainda este ano O sucesso destes empreendimentos É resultado da competência da Petrobras E da indústria offshore brasileira E de sua reconhecida capacidade tecnológica A Petrobras fez história E está fazendo o futuro do Brasil Ouviremos agora as palavras do representante Da direção do Sindicato dos Metalúrgicos Sérgio Barros Boa tarde a todos e a todas Gostaria de cumprimentar Em nome de cada trabalhador E de cada trabalhadora que aqui se encontra Especialmente todas as autoridades Mas especialmente a nossa querida presidenta Presidenta Dilma Gostaria de ir em nome de cada companheiro E de cada companheira que se encontra aqui Dizer um muito obrigado ao governo Da presidenta Dilma e do presidente Lula Porque os governos anteriores Não acreditavam que nós Povo brasileiro Povo trabalhador Homem do suor Homem da ferramenta Fosse capaz de fazer plataforma de petróleo De construir navio De construir navio nesse país E o presidente Lula lá atrás Disse Se for eleito O povo brasileiro Vai ter oportunidade de mostrar Que tem capacidade de fazer plataforma Que tem capacidade de construir navio nesse país E nós trabalhadores Não estamos envergonhando o presidente Lula E a presidenta Dilma Estamos provando Aqueles que não acreditavam em nós Que o presidente Lula E a presidenta Dilma Tinha razão Então eu só posso agradecer Ao nosso presidente E a nossa presidenta Quero dizer A cada um e a cada uma aqui Que Eu ouvi umas frases Do presidente Lula Há poucos dias Presidenta Que me chamou muita atenção A respeito Das históricas reivindicações Do povo brasileiro O presidente dizia Que é natural Que quando a gente alcança Um determinado patamar A gente sempre queira a massa E nós Lá atrás Não tínhamos emprego Em lugar nenhum Nesse país Eu Sou testemunha disso No governo Que antecedeu O governo do presidente Lula Eu arranhei Muita tela E não encontrava emprego Em lugar nenhum Hoje nós temos Plenitude de emprego E isso se deve A esse governo Mas A vida continua E eu gostaria Se a Nossa presidenta Me permitir Fazer dois pedidos A ela A senhora me permite Presidenta Eu gostaria De fazer Primeiro pedido Gente Nós sabemos Que a presidenta Dilma E a presidenta Graça Já nos agraciaram Com mais plataformas Que estão chegando aí E a gente Fica muito feliz Com isso Mas gostaríamos De pedir Ao governo Que programasse Essas plataformas As próximas Que se Deus quiser O Paulo Naval Não acaba aqui Tem muitos e muitos Anos pela frente Gostaria de pedir Que quando Fosse programado Quando uma plataforma Estiver saindo Que a outra Aposta está chegando Para que a gente Não tenha Esses meses Que nós vamos Ficar parado Esperando a próxima Plataforma Para a gente Não ficar parado Gostaria também Gostaria também Com a licença Da presidenta Dilma De falar Em nome De cada um E de cada uma Que está aqui Olhando no olho De vocês Vocês sabem Que a luta Pela insalubridade Pela curiosidade No Paulo Naval Nós não desistimos E não vamos desistir E gostaria de dizer Que apesar de estar Do fundo do coração Muito feliz Com o pleno emprego Que nós temos Gostaríamos de pedir A interferência A intercessão Da nossa amada Presidente Porque a amada Sim Duvido Duvido Que em algum lugar Do mundo Um presidente Seja respeitado E amado Pelo povo Como o presidente Lula E a presidenta Dilma são Não existe Então Com todo o respeito Que nós temos Pelas duas pessoas Mais importantes Desse país Gostaria de pedir Sim Ajuda Com relação A insalubridade E a periculosidade Nos polos navais Do Brasil Que é direito nosso No mais Presidenta Dilma Seja bem vinda Que essa casa é sua Se existe isso aqui Se nós estamos aqui É graças a senhora E é graças ao presidente Lula Meus parabéns Do fundo do coração Em seguida Fará uso da palavra A presidente da Petrobras Maria das Graças Silva Foster Obrigada gente Muito obrigada Mas eu quero Saudar A minha querida Presidenta Dilma Dilma Rousseff Presidente da República Federativa Do Brasil Saudar o querido Governador Tarso Genro Senhora Helena Chagas Ministra-Chefe Da Secretaria De Comunicação Social Senhora Maria do Rosário Nunes Ministra da Secretaria De Direitos Humanos Ao prezado Marco Antônio Martins Secretário de Petróleo e Gás Do Ministério De Minas e Energia O senhor Eduardo O senhor Eduardo Arthur Hoje representando Prefeito No caso Vice-prefeito De Rio Grande Senhores presidentes De empresas De todas as empresas Diretas e Indiretas De todos os consórcios Que construíram e continuarão construindo no Rio Grande Muito obrigado Saudação especial ao querido diretor da Petrobras Diretor de Engenharia O Figueiredo Outro amigo querido Formilha Diretor de Exploração e Produção José Ocides Do Gás e Energia Diretor Ao amigo Ariovaldo Rocha Presidente do Sindicato Que junto com nós Todos aqui Começou esse trabalho Tão grande E tanto nos ajuda Desde 2003 Senhor Sandro Barros Representantes Dos trabalhadores Senhores deputados Federais E demais prefeitos Mas Especialmente A vocês Todos Eu agradeço E parabenizo Intensamente Esse ano de 2013 É um ano Muito especial Para a Petrobras Pela primeira vez Na história Da nossa companhia Nós estaremos colocando no mar Colocando em produção Nove unidades de produção Em todo o país É algo inimaginável Administrar tudo isso Torcer para que tudo isso ocorra Trabalhar junto aos governos Federal Prefeitura Ibama NP Anel São diversas entidades Diversos trabalhadores São nove E eu tenho certeza Que no dia 16 de dezembro A PMA2 Sairá do estaleiro Atlântico Sul Em direção Ao módulo 4 De Roncador Eu tenho certeza Que é como diz o Figueiredo Ela está na mão Mas eu saldo especialmente A vocês aqui do Rio Grande P55 Um sonho da Petrobras Foi para o mar Em 6 de outubro A PMA3 18 de junho E hoje P58 180 mil Barrinhos de petróleo Por dia Eu tenho muita conta Para pagar 180 mil Barrinhos de petróleo Por dia É muito dinheiro 6 milhões De metros cúbicos Por dia E uma vontade De fazer acontecer Que é maior Do que o coração De cada um de nós Por isso agradeço a vocês Daqui a poucos meses Março De 2014 Aqui nesse mesmo estaleiro A imagem externa Será diferente Nós Com a P75 Com a P77 Graças ao talento Da Queiroz E Eza E a Camargo Correia São mais duas unidades De produção São mais 8 mil empregos Que vai abraçar E vai receber Todos vocês São módulos Muitos módulos Integração Inovação Mais competitividade E assim O Rio Grande Essa unidade Estará recebendo Mais duas A unidade de produção P75 Cujo primeiro óleo É muito importante Porque é em franco E o primeiro óleo Tem data É dezembro De 2016 Eu sempre digo Que 2016 É amanhã Então a gente Precisa começar A trabalhar já E a P77 O primeiro óleo Dezembro de 2017 Então não tem tempo Vago Não tem espaço Ergue um Oito casco Oito cascos Completamente construídos No Brasil Uma obra Que vai receber Muitos dos empregados Que estarão deixando A P58 Esse é o acordo Que as empresas Tem com a Petrobras E é a Petrobras Que assina o contrato E é a Petrobras Que define a movimentação De pessoas Então a continuidade Desses oito módulos lá Garante sim O emprego Daqueles que se Performaram Tão bem Em P55 P63 P58 E se não acontecer Vocês podem falar comigo Porque eu estou sempre Aqui no Rio Grande Sempre Por isso que vocês Me conhecem tão bem Nós temos Além disso No ERG-2 Três navios Sondas Três navios Primeiras unidades De perfuração Que estaremos Construindo no Brasil Estaleiro EBR São José do Norte E a P74 A presidenta Dilma Visitou A conversão Da P74 Do Rio de Janeiro Terá a construção De módulos Aqui no Rio Grande Mais a integração A semelhança Da P58 E temos O polo naval De Jacuí Eu falo Temos Porque eu considero Também sendo Um pouquinho Da Petrobras O canteiro Da IESA São 24 módulos De compressão De gás Podemos Se performar bem Levar mais dois Mas é isso Gente Esse é o futuro Que está contratado E não há condição De que vocês Não estejam Completamente Ocupados Porque essas Empresas Devem a nós Essa obrigação De contratar Todos vocês E não para Por aí não Eu tenho Petrobras Para produzir 4,2 milhões De barris de petróleo Em 2020 Que eu saio Pelo mundo Dizendo o que vou fazer Que licitar A partir de Março Abril de 2014 Mais 11 Unidades estacionárias De produção Mais 11 Eu tenho que fazer Todas elas Todas elas Já estão na minha Curva de produção Elas tem nome Telefone Endereço E dia e hora Para entrar em operação Então É fato Consumado Eu não vou nem Falar de Libra Porque vou deixar Para a presidenta Porque eu tenho Certeza Que ela vai Falar Com coração Para fora De Libra Vou deixar Para ela Mas olha Nós temos Muito trabalho E eu vou dizer Para vocês Uma coisa Do fundo Da minha Alma Eu tenho Muito orgulho De vocês Muito obrigada E um beijo Para vocês Obrigada 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 Nesse instante Ouviremos O pronunciamento Do governador Do estado Do Rio Grande do Sul Tarso Genro Companheira Presidenta Dilma Companheira Presidenta Dilma Querida Presidenta De todos Os brasileiros E brasileiras Companheira Maria da Graça Força Presidenta da Petrobras Companheiro Lauzon Vice-prefeito No exercício Da prefeitura Nossas ministras Maria do Rosário E Helena Chagas Que nos honram Com a sua presença Dirigentes políticos Aqui Da comunidade Dirigentes sindicais Trabalhadores E trabalhadoras Presentes Nesse ato Meus companheiros Deputados Deputadas Que nos honram Com a sua presença Eu queria Eu vou ser bem breve Na minha fala Porque eu sei Que obviamente Vocês querem escutar A nossa presidenta Mas eu quero fazer Uma pergunta aqui Para que a gente Se situe bem No que está acontecendo Aqui nesse momento Eu gostaria E eu comentava isso Com a presidenta Dilma Agora Que levantasse o braço Para que nós tenhamos Uma visão Aqui do pau Principalmente De quem são Os trabalhadores E as trabalhadoras Que não são Do Rio Grande do Sul Levante o braço Por favor É impressionante E é isso Que eu quero Começar Dizendo a vocês Meus companheiros E companheiras Trabalhadores E trabalhadoras Do Rio Grande do Sul Trabalhadores E trabalhadoras De outros estados Aqui nesse momento Nessa celebração Conflui Se integra Toda A energia política Da classe Trabalhadora brasileira Provavelmente Todos os estados Estão aqui Representados Integrados Numa Força única Numa competência Única Numa capacidade Única De construir Um novo Brasil Porque São muitos Os empregos Que são Produtivos Que são Estratégicos Que são Fundamentais Para o futuro Dos nossos filhos Da nossa filha Dos nossos netos Inatas Mas eu duvido Que algum emprego Seja mais importante Do que este derivado Da indústria naval E da construção De plataformas Para colocar o Brasil Num outro patamar De desenvolvimento De integração E de capacidade De responder Para o conjunto Do país As novas necessidades As novas demandas sociais Que emergem De uma sociedade Que se desenvolve E que tem Na vanguarda De desenvolvimento A energia O trabalho E a capacidade De vocês Imagino o orgulho De vocês Quando estavam Olhando aqui Este vídeo inicial Onde Se projeta Através Não somente Da força De cada um Mas da capacidade Técnica E da cabeça Da energia intelectual De cada um De vocês A projeção E o trabalho Que constrói Esta base Fundamental Para o nosso futuro E isto Não é uma coisa Gratuita Isto É decorrência De uma visão De Brasil Que foi inaugurada Aqui pelo presidente Lula Que foi consolidada E aprofundada Pela presidenta Dilma E pela sua equipe Que significa Ter confiança Não é na questão Do capital Capital sozinho Não faz nada O capital Ele é um elemento Fundamental Do empreendedorismo Agora aquilo Que torna O capital morto Em trabalho vivo Em trabalho operante Em energia E emprego E desenvolvimento É a capacidade De cada um De vocês Da classe Trabalhadora brasileira Que está aqui presente Neste evento Obrigado presidente Viva o Rio Grande Viva o Brasil Convidamos neste momento A presidenta da república O governador do estado Do Rio Grande do Sul O prefeito em exercício Do Rio Grande E a presidente da Petrobras A descerrar em placa Alusiva A conclusão Da plataforma P-58 Viva o Rio Grande do Sul Viva o Rio Grande do Sul Viva o Rio Grande do Sul Senhoras e senhores Com a palavra A presidenta da república Dilma Rousseff Boa tarde A todos aqui presentes Boa tarde Eu queria começar Obrigada Eu queria começar Cumprimentando aqui Cada um dos trabalhadores E cada uma das trabalhadoras Tanto do estaleiro Honório Bicalho Quanto do estaleiro Rio Grande Para mim É uma honra Mas mais do que uma honra Quero dizer para vocês Faz bem a alma Estar aqui hoje E eu vou explicar No meu discurso Por que faz bem a alma Queria cumprimentar O governador do Rio Grande do Sul Tarso Genro Os ministros de estado Que me acompanham aqui hoje A ministra Helena Chagas Da secretaria de comunicação social E a ministra Maria do Rosário Da secretaria Dos direitos humanos Cumprimentar o prefeito Em exercício Arthur Lawson E a senhora Silvia Lawson Os deputados federais Fernando Marrone Henrique Fontane Paulo Ferreira Queria cumprimentar Minha querida Presidenta da Petrobras Graça Foster E cumprimentar aqui Também os diretores Da Petrobras O Alcides Martins De Gás e Energia O Formigli Da produção e exploração E o Figueiredo Da engenharia Tecnologia e materiais Por intermédio deles Eu cumprimento aqui Todos os trabalhadores E trabalhadoras Da Petrobras E quero também Cumprimentar O Marco Antônio Martins Secretário de Petróleo Gás Natural E combustíveis renováveis Do Ministério de Minas e Energia Queria dirigir também Um cumprimento especial Aos empresários Ricardo de Queiroz Galvão Presidente da Holding Queiroz Galvão Gerson Almada Presidente da Holding Em Gevix Queria cumprimentar Também O presidente Do Sindicato dos Metalúrgicos Do Rio Grande Sandro Brarros O presidente Do Sinaval Nosso querido Ariovaldo Rocha Cumprimentar Os jornalistas E as jornalistas Aqui presentes Os companheiros fotógrafos E cinegrafistas Eu disse para vocês Que para mim Faz bem a alma Vim aqui No Polo Naval Do Rio Grande do Sul Do Rio Grande Sabe por que Que faz bem a alma Porque A gente fica muito feliz Quando vê uma coisa Pela qual se lutou Que diziam Que não era possível Que falava Que eu e a Graça Estávamos completamente doidas Falavam Vocês podem ter certeza Que falavam Quando nós começamos Um processo De discussão Sobre Produzir no Brasil Aquilo que fosse possível Produzir no Brasil Principalmente No que se refere A indústria naval Era 2003 Eu nunca canso De contar isso Eu era ministra De Minas e Energia Do presidente Lula A Graça Era secretária De Energia De Gás E Petróleo Como hoje O Marco Antônio é E a nós duas Foi dada a tarefa Pelo presidente Lula Que a gente tinha De construir Plataforma no Brasil E lá fomos nós Duas Construir Plataforma no Brasil É bom lembrar Que naquele momento Não tinha Plataforma Construída no Brasil E mais A indústria naval Do Brasil Que tinha sido Uma indústria Forte Ela praticamente Tinha desaparecido Nós Achávamos Absurdo Que Não era Não fosse possível Produzir Plataforma Navio No nosso país Um país Que tem Aço Porque tem É um dos maiores Produtores De minério De ferro Um país Que tem Uma indústria Forte Um país Que tem Uma classe Trabalhadora Capaz E competente Ora Por que que não Podia produzir Plataforma Navio E todos os equipamentos Necessários Para explorar Gás E petróleo Aqui no Brasil Essa era a pergunta E a resposta Tinha de ser construída Passando por cima De várias pessoas Que diziam Que era impossível Eu lembro perfeitamente Que um belo momento Nós fomos discutir Com o Sinaval Inclusive com o Ariosval Que está ali Porque Chegavam ao ponto De dizer Que nós não podíamos Fazer casco Que a gente não tinha Competência Para fazer casco Vejam vocês Nós O Brasil Os trabalhadores Brasileiros Os empresários Brasileiros Não tínhamos Competência Para fazer casco Bom A história É que a gente Teimou Teimar é importante Quando você tem Convicção Você tem de teimar Nós teimamos Criamos Criamos o tal Do Promim Que era um programa Que chamava Mobilização da indústria De petróleo e gás E que a frase Do programa Era assim Tudo que pode ser Produzido no Brasil Deve ser produzido no Brasil Se pode Deve Então Nós começamos Esse processo De fazer Com que a indústria De estaleiros A indústria naval Desse país Ressurgisse Ela que já tinha sido Nos anos 80 A segunda do mundo A segunda E tinha desaparecido Esse foi um processo Extremamente Desafiador Mas quero dizer Para vocês Que tem A mesma Alegria Que se tem Quando você Cria um filho Vou dizer Por que Nós chegamos Aqui Em Rio Grande A primeira vez Tinha só areião Era um areião E ninguém Dizia Que era possível Uma opção de gente Dizia Que era uma loucura Fazer estaleiro No Brasil Porque a gente Não devia Fazer estaleiro No Brasil Esse processo É fruto Da determinação De várias Várias comunidades Vários setores Várias pessoas Mas ela tem Ele tem Esse processo Tem um grande herói E uma grande heroína Que são os trabalhadores E as trabalhadoras Por que Que são os grandes heróis E as grandes heroínas Porque na verdade O que estavam falando Era que o nosso povo Não tinha competência Para fazer Navio Plataforma Equipamentos Todas as tubulações Era isso Que a gente Devia Continuar Do jeito Que estava Não tendo Nesse setor Quase nada De emprego Há controvérsias Mas eu vou Usar os dois números Em 2002 Eu estive Por exemplo Estaleiros do Rio De Janeiro Quase praticamente Fechados Em que se via A grama nascer Quem estaleira A grama não nasce As pessoas Passam o dia inteiro Naqueles Naquelas Naquelas passagens Naquele espaço E não nasce Nem isso de grama E lá no estaleiro Do Rio de Janeiro Eu acho que era o Mauá Estaleiro Mauá Era tudo Cheio de grama Porque não tinha Trabalhador O total de trabalhadores Que dizem que toda A indústria tinha Era entre dois mil E sete mil Eu já escutei Do Sinaval Dois mil E depois já discutei De outro segmento Sete mil Não quero Não vou discutir Quanto é que era Mas sete mil É ridículo Para um país Como o Brasil Sete mil Trabalhadores Em toda a indústria naval É um absurdo Então Havia necessidade De recompor Essa indústria naval E se hoje Esse país É um país Que tem uma das menores Taxas de desemprego Do mundo 5,3% Que é Um indicador De quase Pleno emprego É porque Várias indústrias Foram retomadas A que dá mais orgulho A indústria naval Porque essa Eu vi crescer Essa Por isso Que a graça Passa a mão Na placa Como se ela Tivesse Acariciando O estaleiro É porque De fato Nós Olhamos Para o estaleiro E falava Olha ali Não tinha nada Você viu crescer Que nem filho Você vê de repente Está lá com dois anos Depois passa a ter três E um dia Está com 15 Depois outro dia Casou E você tem neto Eu acho Que esse Esse estaleiro aqui É Tanto o Honório Bicalho Que eu vi pequeno E vi se expandindo Hoje até Estava comentando Com os acionistas Do Honório Bicalho Como ele começou Estreitinho E como ele foi Se expandindo E Isso é um fato Importante Por que que eu falo Que é importante Porque eu quero Garantir uma coisa Aqui para vocês E eu não garanto Coisas Que eu acho Que não São possíveis De ser feitas Não há A menor Possibilidade De algum Estaleiro No Brasil Eu não falo Só do Honório Bicalho Não falo Só do estaleiro Do Rio Grande Não falo Só do estaleiro Ali de São José do Norte Não falo do estaleiro De Jacuí Não falo só do estaleiro De Pernambuco Nem dos estaleiros Do Rio É impossível Que haja Algum risco De não haver Contratos Para a produção De equipamentos E navios A dificuldade Vai ser outra Não é essa A dificuldade É que nós Temos de ser capazes De produzir Com prazo E qualidade Esses Navios Essas plataformas Esses FPSO É essa Que é a dificuldade Nós vamos ter De dar conta Por que que nós Vamos ter De dar conta Só pra vocês Terem uma ideia Nesse campo de Libra Que a Graça Deixou pra mim falar E eu agradeço O Rio Graça Nesse campo de Libra Só pra vocês Terem uma ideia Só de Plataforma Está entre Oito Aliás Desculpa De doze A dezesseis Plataformas Isso significa Que Nós Teremos Demandas Estas Vocês Sabem Perfeitamente Como é Importante Para um Estaleiro Isso que o nosso Presidente do Sindicato Que falou Muito Eu quero dizer Que eu concordo Com o pleito dele Eu tenho o mesmo Pleito Do Presidente do Sindicato Nós 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 vamos ter Nós vamos ter De ter planejamento Para não ter esse problema De descontinuidade Mas aí eu quero Eu quero pedir Uma outra coisa Para vocês Tudo bem Eu acho Que tem de planejar Melhor Tem de fazer as coisas Com mais previsão Mas aí eu vou pedir Uma coisa Para vocês Vocês tem de fazer um esforço Para que a gente Entregue As coisas Na data Por quê? Porque se a gente Cumpre Se a gente Cumpre Os prazos De entrega De plataforma E navio A Petrobras Pode ter certeza Que aquelas Plataformas E navios Vão estar Sendo usadas E ela tem De contratar Outras Porque se não Fica daquele jeito Ela contratou E não recebeu E aí Como é que ela Contrata a próxima? Então Nós temos de fazer Um acordo Nós planejamos Planejamos A contratação Mas planejamos Também a entrega A contratação E a entrega Essa É a responsabilidade Da Petrobras Com vocês E com as empresas E das empresas E de vocês Com a Petrobras É essa Um acordo É o acordo Em que todo mundo Sai ganhando É o melhor acordo Que tem E eu quero falar Insistir nesse ponto Não há O menor Mas a menor Possibilidade De não Haver Empregos Na indústria Naval Do Brasil Doi a pó Que ao chuí Não há possibilidade E isso Eu quero dizer Para vocês Quero dizer Para vocês Aí é o meu compromisso Com vocês Eu vou zelar Por isso Eu vou cuidar Para que isso ocorra Eu vou brigar Para que isso ocorra Eu vou me empenhar Para que essa Indústria naval Que nós estamos Vendo Como ela pode Ser forte Hoje Eu estive Na P58 E queria Cumprimentar Vocês Pela qualidade Da P58 E olha Que eu já tive Em muita Plataforma Eu quero Cumprimentar A cada uma Aqui E a cada um Outra coisa Que eu notei Muita mulher Muita mulher Soldadora Eu vi Mulher soldadora É óbvio Que a mulher soldadora Estava com uma unha Muito bonitinha Pintada Mas ali soldando Numa boa E é um orgulho Acho que é um orgulho Para esse país Que a classe Trabalhadora Seja entregada Por homens E mulheres É um orgulho Para esse país Quero Aqui Dar meu depoimento Eu acredito Que nós somos Nacionalmente Eu O Tarsio Perguntou Quem é De fora Do Do Rio Grande do Sul Aqui Eu já tive Num outro estaleiro Que perguntaram Quem era De fora Do referido Estado E era a mesma coisa E aí você vai Cumprimentar Porque eu cumprimento Converso um pouco E você vê o seguinte Tinha muito gaúcho Viu, Tarsio? Então é assim Gaúcho sai daqui E trabalha nos outros estados Os outros estados Saem de lá E trabalham aqui Esse é o Brasil Esse é o Brasil Que trabalha junto E quero falar Uma coisa Para vocês Sobre o campo De Libra Nós mudamos O modelo Mudamos O modelo Recebemos Muitas Críticas Localizadas Porque não são Muitas As pessoas Que fazem as críticas Por que Que o modelo Do pré-sal É diferente Dos outros Modelos Do Pro-sal Tanto em Santos Como em outros Lugares do Brasil Por um motivo Muito simples Porque No pré-sal Nós sabemos Três coisas simples Nós sabemos Que tem petróleo Que tem muito petróleo E que o petróleo É de boa qualidade Nos outros lugares A gente não sabe Às vezes Você pensa Que tem petróleo E Não tem A taxa de sucesso É baixa Aliás Aliás A maior taxa De sucesso É da Petrobras Com 20% Não é isso? 60% Ótimo Com 64% De sucesso Nos outros campos Não, 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 não Só estou falando De campos Tá bom Então é alta Mas é baixa Em relação Ao pré-sal Que você sabe Quanto que tem Na concessão Você não sabe Tanto é assim Que quando Quando Se perfurou O campo de Libra Antes A empresa Que perfurou Devolveu o campo Como sendo Seco Poço seco Por isso que eu digo Que Deus é brasileiro Veja bem Uma empresa Tinha o campo de Libra Foi e perfurou Faltava 1500 metros Um quilômetro e meio Para chegar Em Libra E A empresa Desistiu Não era a Petrobras Desistiu E devolveu o campo Para a gente Para a INP Dizendo Esse campo é seu Pois bem Depois A INP Contratou a Petrobras Para perfurar o campo E achou Libra Essa é a história Então o que que eu digo Para vocês Por que que achou Porque já sabia Que tinha pré-sal Antes não sabia Não achava Então agora sabe E acha Qual é a diferença Fundamental É que quando você Tem concessão E tem risco De não achar É justo Que as empresas Fiquem com todo o óleo Quando você tem Partilha E você sabe Onde está o pré-sal A divisão É a seguinte O Brasil Fica com 85% Do óleo E O restante É das empresas Privadas Que exploram Por que que elas Aceitam essa divisão Porque tem muito Petróleo É bastante Lucrativo E o petróleo É de boa qualidade Caso contrário Ninguém aceita Então Eu quero dizer Para vocês O que que é Que vocês estão fazendo De verdade Não é só Construir plataforma E Ajudar A tirar O petróleo Lá do fundo Do mar Mas vocês Estão contribuindo Por uma coisa Que é Fundamental Para o país É Dos recursos Do petróleo No Brasil Que nós vamos Transformar A educação No caminho Fundamental De desenvolvimento Desse país Nós Temos de saber Que tanto Para sair Da pobreza De forma Sustentável E garantida Quanto Para fazer Com que Esse país Atinga Os picos Da tecnologia E da inovação Nós precisamos De educação E precisamos Não é não educação Qualquer Nós precisamos Da melhor educação Possível A começar Da creche Para as nossas Crianças Para os nossos Brasileirinhos E brasileirinhas E aí Com creche De qualidade Nós queremos Também atacar Raiz da desigualdade Cada um de nós É diferente do outro Todo mundo sabe disso Agora O que um governo Tem de fazer É garantir Oportunidades Iguais Sem olhar O sobrenome Onde nasceu Quem é a pessoa Tem de garantir Que as crianças Das famílias Mais pobres Tenham Acesso A uma educação De alto nível Para isso Nós precisamos De recursos Precisamos De recursos Para fazer Uma outra coisa Que todos Os países Do mundo Que ficaram Ricos Fizeram Educação Em dois turnos Educação Em dois turnos Em tempo integral Temos De garantir Formação Profissional De qualidade Porque Nenhum País Desenvolvido Pode ser Desenvolvido Se não tiver Técnicos Experientes E capazes Na maioria Dos países Para cada Um Formado Na educação Superior Nos países Desenvolvido Você tem Em torno De dez De dez Técnicos De alta Condição Nós precisamos De aumentar O número De pessoas Com acesso A universidades E precisamos De garantir Que todos Que tenham As aptidões Tenham acesso A melhor Educação Que o mundo Pode dar Pagando Bolsas No exterior Para formar Tanto jovens Como pós-graduados E para fazer Educação Desse tipo Em alta Escala No Brasil Precisa-se De dinheiro Nós vamos Transformar A riqueza Finita Do petróleo Na riqueza Permanente E infinita Que é A educação Que cada um Carrega Consigo mesmo Eu sou mãe E sou avó Vejo aqui Pessoas Que seguramente Têm filhos E pessoas Que seguramente Podem ter netos E quero avisar Para aqueles Que não têm Que ser neto É muito melhor Que ter filho Porque um neto Você só dá amor Filho Você tem De dar amor E tem aquela Responsabilidade Danada Mas depois Desse parênteses Eu quero dizer Para vocês Isso Educação É algo Que pode Transformar O nosso país Isso É disso Que eu estou Falando E isto Vocês são Responsáveis Porque são Vocês Que estão Viabilizando Que Esse país Possa usar Essa imensa Riqueza Que é o Campo de Libra E possa Investir Isso em educação E eu digo Isso aqui Para vocês Porque eu acho Que está tudo Ligado O petróleo Tem de ter Conteúdo nacional O que pode fazer Aqui tem de ser Feito aqui O petróleo Tem de virar Maior Força E maior Crescimento Para o Brasil Melhorar A nossa Balança Comercial O petróleo Pode também Transformar Este país Num país Desenvolvido Em que As pessoas Tenham Acesso A coisa Mais importante Que é o conhecimento Nós podemos Transformar Petróleo Em sala de aula E em conhecimento É disso Que se trata Porque é bom saber Só Libra Gera Aproximadamente É um pouco mais Mas gera Aproximadamente Um trilhão De reais Durante Os seus 35 anos Um trilhão De reais Para quem? Para Todos os participantes Em especial Para o governo federal Para o governo estadual Para os governos municipais Para Petrobras E obviamente Para as empresas Que participam Mas Esse produto Esse valor Ele tem de ser Transformado Ele tem de virar Ele tem de virar Riqueza Para a população Do país É para a população Do país Que ele tem de virar Riqueza E é por isso Que nós conseguimos Aprovar Finalmente Essa lei Que garante Que 75% Dos royalties E metade Do fundo social Do pré-sal Seja gasta Em educação Com isso Eu quero dizer Que quando nós Começamos lá atrás Em 2003 E não tinha nada disso E agora Tem tudo isso Eu quero dizer Para vocês Uma coisa Que a gente Aprende Quando a gente Luta Quando a gente Vai atrás Quando a gente Insiste Tudo é possível Um beijo Um abraço Você assistiu Ao vivo Direto do Porto De Rio Grande No Rio Grande do Sul Cerimônia De conclusão Do navio Plataforma De exploração De petróleo P-58 A nova plataforma É do tipo Flutuante E vai operar No Espírito Santo Em águas Com profundidade De 1.400 metros A capacidade De produção Será de 180 mil Barris de óleo Por dia E de compressão De 6 milhões De metros cúbicos De gás Por dia Podemos voltar A qualquer momento Com outras informações Continue com a gente NBR E a TV do Governo Federal